Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciane, eu sou a Luciane, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre a metodologia de desenvolvimento Scrum. Eu sou gerente de projetos aqui da DB1, trabalho especificamente com projetos na linguagem PHP, já trabalhei com outras linguagens também, mas especificamente nesse ano estou trabalhando com linguagem PHP. Sou amante das metodologias ágeis, mas nem sempre praticante delas. Então assim, depende muito do contexto, a gente precisa analisar muito o contexto para ver se a gente consegue ou não praticar as metodologias ágeis ou trabalhar de forma mais ágil. E novamente vou trazer um pouco do meu conhecimento sobre Scrum, vou trazer algumas dicas de literatura, vou trazer alguns links úteis para vocês também, também se vocês quiserem se aprofundar na metodologia. Vamos lá, eu trouxe os conceitos para vocês inicialmente, a concepção de onde que surgiu o Scrum. Então o Scrum foi concebido como um estilo de gerenciamento de produtos em empresas de fabricação de automóveis. Então assim, como a maioria das metodologias enxutas que pregam o desenvolvimento enxuto ou a produção enxuta, o Scrum também teve sua origem lá na fabricação, na montagem de automóveis entre as décadas de 80 e 90. Os precursores, os precursores da metodologia Scrum são o Takeuchi e o Nonaka. Eles notaram que projetos utilizando equipes pequenas e multidisciplinares produziam melhores resultados. Então eles foram fazendo por experimento mesmo, começando com equipes maiores, reduzindo essas equipes, colocando algumas pessoas foco, algumas pessoas mais estratégicas também. E eles chegaram à conclusão que equipes menores traziam melhores resultados e também entregavam de forma mais rápida. E lá em 95, num evento chamado Opsla, que foi um marco do lançamento do Scrum para a comunidade com o Ken e com o Jeff, que eles estão também presentes lá no Manifesto Ágil, eles estavam presentes na concepção do manifesto, e eles trouxeram e lançaram para a comunidade, lá em 95, nesse evento, o Scrum. O Scrum é denominado, por que ele tem esse nome? É porque é originado de uma jogada estratégica de rugby, então por ser uma metodologia estratégica, ele teve esse nome. Agora a gente vai falar um pouco das entregas. O que o Scrum gera de artefatos? Sempre que a gente olha para uma metodologia, ou sempre que a gente utiliza uma metodologia, o objetivo para todas é um só, que é entregar o sistema funcionando. Independente se seja cascata, Scrum, Kanban ou uma outra metodologia do Lean. O Lean, por exemplo, que dentro do Lean tem também pedaços do Scrum, pedaços do Kanban. Mas o objetivo fim é sempre o mesmo, entregar produto funcionando, no nosso caso o sistema, sistema funcionando no ar para o cliente usar, para os usuários utilizarem. E o Scrum, especificamente falando, o que ele gera, o que ele tem de artefatos dentro da sua metodologia? Então nós temos quatro artefatos, o Product Backlog, o Sprint Backlog, o Sprint propriamente dito e o incremento de software. O que são cada um deles? O Product Backlog é aquele backlog que o PO, o dono do produto, vai gerando ao passar dos dias. Então as pessoas vão utilizando, as pessoas vão tendo necessidades, os usuários vão tendo necessidades e o PO vai criando esse backlog. Com esse backlog criado, ele vai priorizando e é a partir dessa priorização que gera-se o Sprint Backlog. Então para a geração do Sprint Backlog, o PO repassa para o Dev Team algumas features, alguns requisitos e fala essa é a priorização para o Sprint Backlog. Então vejam que nós temos aqui já dois artefatos, o Product Backlog que dá origem ao Sprint Backlog, um não existe sem o outro. Do Sprint Backlog tem a Sprint, que aí sim é aquele ciclo, o ciclo dos 15 dias, dos 30 dias, das três semanas, dependendo muito da Sprint. E por fim, o último artefato que é o incremento de software, que é o que? É realmente entregar, fazer entrega do que foi feito na Sprint que teve origem lá no Product Backlog. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho do ciclo, né? O ciclo de como que funciona o Scrum. Então o Scrum, ele basicamente, ele é uma roda, né? Então esse ciclo que mostra aqui de 30 dias, 15 dias da Sprint, ele está representado aqui também, tá? E tem alguns eventos que são obrigatórios e que eles devem acontecer para que essa metodologia seja de fato seguida e considerada. Aí se você estiver usando todos esses eventos, você pode falar assim, estou usando o Scrum na íntegra, tá? Então nós temos a Sprint, o Sprint Review, a Retrospectiva, o Sprint Planning, tá? E aqui também traz alguns artefatos que eu já comentei com vocês, que é o Product Backlog, o Sprint Backlog, tá? E aqui nós temos o time também, tá? Então vamos falar um pouquinho do time agora. Quais são os papéis que a metodologia Scrum emprega? Nós temos o Product Owner, que é o dono do produto, é a pessoa que entende das regras, que entende do sistema, que está focado olhando para a visão estratégica do negócio. Nós temos o Scrum Master e nós temos o Team ou o Dev Team. Falando especificamente sobre cada um deles. O Scrum Master, qual que é o papel do Scrum Master? Garante que os processos e eventos sejam realizados. Também retira impedimentos do Dev Team. Assim, em linhas gerais, muitas vezes o Scrum Master também é um desenvolvedor do Dev Team. Porque o Dev Team é uma equipe multifuncional. Então não necessariamente o Scrum tem que ser uma pessoa que esteja de fora assistindo. Ele pode estar inserido dentro do contexto do desenvolvimento do Dev Team também. E não necessariamente ele precisa ser um desenvolvedor, ele pode ser um tester, um QA. Ele só não pode ser o Product Owner. O Product Owner é uma pessoa focada e isolada. Ela não pode fazer parte do Dev Team. É isso que a metodologia emprega. E o Product Owner, qual que é o papel dele? Representa os stakeholders do negócio, responsável por gerenciar o escopo do projeto para garantir o valor do trabalho gerado pelo time. Então aqui novamente, o Product Owner tem que ser aquela pessoa focada no negócio, com a visão estratégica do negócio. O que vai gerar valor? O que vai entregar valor? O que vai facilitar a vida do usuário final? A pessoa que está lá de frente usando o sistema? O que dá para fazer para melhorar a vida dela, a usabilidade do sistema também? Então o Product Owner tem que ter toda essa visão geral e sistêmica e estratégica do negócio. E o Dev Team? O que é o Dev Team e quem compõe o Dev Team? O Dev Team é uma massa mesmo. São os desenvolvedores. Então a metodologia emprega que é uma equipe multifuncional. Então dentro do Dev Team eu terei os desenvolvedores, terão os analistas de qualidade, a pessoa que faz os cenários de teste, que testa. O Squamaster também pode estar inserido dentro do Dev Team. Então é uma equipe multifuncional. Então significa que todas as pessoas que estão ali dentro, elas conseguem fazer todas as tarefas necessárias para entrega. Seja teste, seja desenvolvimento, seja Squamaster. Quais são os eventos que a metodologia emprega? Em algumas literaturas, em alguns sites que vocês forem ver, vocês não vão encontrar o nome eventos. Vocês vão encontrar o nome cerimônias ou então reuniões. Eu, particularmente, não gosto de usar o termo cerimônias porque dá a impressão de algo muito formal, muito... Tem que ser seguido dessa forma. E assim, não que evento minimize, né? Mas é que... É para aliviar um pouco o peso do nome cerimônia, tá? Porque assim, o Sprint Review, principalmente a retrospectiva, tem que ser de coração leve, aberto. As pessoas têm que estar dispostas a falar, tá? Então assim, para tirar um pouco esse peso da formalidade, eu prefiro usar o nome eventos, tá? Então, quais são os eventos? Primeiramente, nós temos a Daily Scrum, que é realizada todo dia no mesmo horário, tá? E no mesmo local. É isso que a metodologia emprega, tá? Que a reunião comece precisamente no horário marcado. Então, se for 9h15, 9h30, 2h da tarde, 2h30, esse horário deve ser seguido. Todos são bem-vindos, mas poucos podem falar. Por que isso? Por exemplo, o PO, o Product Owner, pode participar da Daily? Sim, ele pode. Mas ele não pode interferir no time, o que o time tá falando. O que às vezes acontece é o Product Owner estar inserido no contexto da Daily, mas ele ficar alterando requisitos, ou então dando outros direcionamentos e mudando o foco do time. Isso não pode acontecer. O time tem que permanecer focado no que foi determinado na sprint planning, tá? Então, o foco do time tem que ser esse durante a sprint toda. O encontro tem duração determinada, tem um time box determinado de no máximo 15 minutos, tá? Então, não é uma reunião. Por isso que a metodologia, inclusive, aconselha que ela seja feita em pé. Nem sentado, nem sobre uma mesa, as pessoas ao redor de uma mesa. Não, seja feito em pé, um olhando pro outro e, de preferência, se tiver um quadro de atividades, olhando pra cada tarefa e movimentando as tarefas no quadro de atividades, tá? Por quê? Porque realmente é uma reunião rápida, não é uma reunião pra ser demorada. E a reunião deve acontecer no mesmo dia e no mesmo local, na mesma hora, todos os dias, tá? Qual que é o objetivo da Daily? O objetivo da Daily deve ser respondido às três perguntas. O que você tem feito desde ontem em direção à meta? Lembrando que a meta é o objetivo da sprint, tá? O que você está planejando fazer hoje em direção à meta? Você tem algum problema ou algum impedimento de realizar o seu objetivo em direção à meta? Então, basicamente, é no que eu trabalhei ontem, no que eu planejo trabalhar hoje e se eu tenho algum impedimento que pode comprometer a entrega do meu objetivo ou da tarefa que eu estou executando nesse momento. Agora, vamos para o evento de sprint planning. Então, o que que sprint planning prega? Selecionar o trabalho que será feito, preparar o sprint backlog detalhando o tempo que levará para fazer o trabalho, identificar e comunicar o quanto o trabalho é suscetível de ser feito durante a sprint. Então, basicamente, o sprint planning como que funciona. E ela está dividida em duas, tá? Na sprint planning 1, o PO passa toda a visão de negócio, passa o entendimento dos requisitos para o dev team. E tem um time box definido também. Aqui está quatro horas, mas na verdade é uma hora, uma hora para sprint planning. E na parte 2, o dev team sem o PO, então aqui é sem o PO, o dev team faz a quebra das tarefas. Ele pega uma feature, dessa feature ele quebra em tarefas. Essas tarefas também é feito a estimativa, para olharmos para o capacity da sprint toda, quantas pessoas têm o capacity individual de cada pessoa e montarmos o backlog para saber o que e quanto vai caber na sprint. Então, basicamente, é isso. O sprint planning acontece em duas fases, em duas etapas. A primeira, quando o PO passa a visão de negócio e entendimento dos requisitos para o dev team. E a segunda parte, quando o dev team faz a quebra das tarefas e a estimativa delas. Eu não trouxe aqui para vocês a parte de estimativa, tá? Mas lembrem-se que estimativa, sempre em qualquer metodologia que vá se usar, precisa dar uma visão de tamanho, né? Quanto tempo vai levar, uma ideia de tempo para levar para fazer aquela atividade, uma ideia de tempo aproximada. Não é assertiva, é estimativa, tá? Em metodologias ágeis, tem algumas práticas, algumas boas práticas que são utilizadas, como, por exemplo, o planning poker, o T-shirt size, que usa as escalas de PMG, com base num histórico já de trabalho. Tem o story points, que usa a escala Fibonacci também, tá? Então, tem várias técnicas pré-estimativas, seja em Scrum, seja em Kanban, tá? Mas que vem auxiliar e que vem da força nas metodologias ágeis. Temos o sprint review também. O que é o sprint review? O sprint review é rever o trabalho que foi concluído e o que não foi concluído. Apresentar o trabalho realizado para os stakeholders e um trabalho incompleto não pode ser entregue. Então, basicamente, o sprint review é fazer a entrega da sprint. O que foi desenvolvido na sprint? Ah, mas teve a tarefa X que não foi desenvolvida ou ela foi feita pela metade ou ela foi desenvolvida, mas não foi testada, tá? Então, assim, se ela foi desenvolvida e não foi testada, ela não está pronta, tá? É importante também ter essa definição de pronto da tarefa. O pronto, geralmente, é entregue e tradução funcionando, né? Ou então, em um ambiente de staging, em um ambiente de teste que tenha. Então, geralmente, é essa definição de pronto. Mas na esteira de desenvolvimento do Scrum, o processo de desenvolvimento é codar e testar, tá bom? Então, assim, tarefa que não está pronta não é entregue. Só é entregue para o PO ou para os stakeholders que fazem parte dessa cerimônia somente o que foi, de fato, concluído. Qual que é o... Qual que é o... Agora vamos falar um pouquinho da retrospectiva. A retrospectiva, como um pedacinho do nome já fala, é olhar para trás. Olhar para trás e ver o que foi bom na sprint. O que foi bom e que a gente precisa continuar sendo feito. Como Dev Team, vamos continuar fazendo isso. E olhar também o que não foi bom. O que não foi bom e o que a gente precisa melhorar. Em cima desses pontos de não foi bom, fazer planos de ação e envolver o Dev Team para que eles estejam no meio dessa tomada de decisão, dessas ações também, tá? Então, é importante o Dev Team estar inserido nessas ações de melhoria. Agora eu trouxe para vocês alguns valores do Scrum. O que o Scrum emprega como valores? Foco, coragem, franqueza, compromisso e respeito. Agora vamos falar um pouquinho de cada um deles olhando para a metodologia. Foco. Foco na sprint. Foco no que tem de backlog da sprint. Sempre manter esse foco para poder atingir o objetivo da sprint. Coragem. Coragem para principalmente falar. Galera, não estou conseguindo fazer uma tarefa. Preciso de ajuda. Ou então, estou impedido por determinada situação. E assim sucessivamente, tá? Então, coragem para falar a verdade. Franqueza. Muito ligado com a coragem. Eu preciso ser franco. Eu preciso estar aberto a falar e também aberto a ouvir. Compromisso. Compromisso principalmente com o foco e com os colegas. Ajudar sempre. E respeito. Respeito por quê? Porque é um ambiente seguro. Se um colega, principalmente, está tendo dificuldade. Precisa de ajuda. Ou está tendo algum impedimento. Respeito por ele. Respeito por ele como pessoa. E o objetivo é colaborar, tá? Lembrando que o foco da sprint, o backlog, não é de uma pessoa específica. O backlog é do Dev Team. Então, todos são responsáveis. É responsabilidade de todos, tá? E esse compromisso, esse respeito, esse foco, essa franqueza, eles fazem parte do time todo. O time todo tem que estar com esses valores muito bem empregados para poder caminhar em direção ao objetivo. Agora, eu trouxe um pouquinho para vocês, saindo um pouco da essência da metodologia, né? Saindo um pouco da didática da metodologia, eu trouxe um pouquinho para vocês fatos e mitos sobre o Scrum. Então, assim, se em algum momento vocês ouvirem, ah, por exemplo, o mito, o Scrum é um cascata melhorado. Não, o Scrum não é um cascata melhorado, tá? O Scrum, ele é uma metodologia definida, mas ele não é um cascata, tá? Tem os seus eventos definidos, tem os seus artefatos definidos, tem os seus papéis definidos, tá bom? Falando de mitos ainda, não existe documentação. Assim como toda metodologia ágil, existe sim documentação, porém a documentação que é necessária. Nem mais, nem menos, somente o que vai agregar para entrega, tá? Não gerenciados, é um mito sim, pois geralmente a equipe Scrum, ela é autogerenciável. Então, por exemplo, nós temos o Dev Team, que cada um é responsável pelas suas tarefas e o time como um todo é responsável pela meta na sprint. Nós temos o Scrum Master, que é a pessoa que tira os impedimentos para que o time tenha agilidade para poder fazer as tarefas. E nós temos o P.O., que fala qual que é o objetivo. Ele prioriza backlog, ele fala o que é importante para o usuário final, ele traz esse senso do negócio para dentro do time, tá? Então, assim, as pessoas são autogerenciáveis. Aí você me pergunta, tá, mas é necessário um gerente de projeto? Aí, pessoal, a gente foge um pouco da metodologia, tá? A gente, ah, por exemplo, lá na DB1 tem gerente de projetos? Sim, nós usamos Scrum em alguns projetos e temos gerente de projetos. Porém, esse gerente de projetos, ele não é focado em cumprir com que a metodologia aconteça. Existem outras atividades que abrangem o projeto, que está fora desse foco da entrega, tá? Como, por exemplo, gestão de custos, gestão de riscos, gestão da equipe, tá? E que foge do âmbito, do tema que é a entrega. Lembrando que essa metodologia de desenvolvimento, ela foca na entrega e não no projeto, tá? Agora, quais são os fatos? O Scrum favorece equipes pequenas. Sim, o que a gente falou já lá, o que eu falei pra vocês lá no início, é que os percursores, né, eles fizeram experimentos e eles enxergaram que o Scrum favorece equipes menores, de três a nove pessoas. Então, isso é um fato, tá? Refinamento evolutivo dos requisitos. Sim, é refinamento evolutivo. Por que evolutivo? Por exemplo, uma determinada feature, sei lá, um cadastro de usuário. Ele vai entrar nessa sprint, por exemplo, nesse próximo ciclo. E daqui dois ou três ciclos, pode ser que esse mesmo requisito, essa mesma feature, entre novamente para o desenvolvimento com alguma melhoria. Então, por isso, do evolutivo, pensando em evolução, melhoria constante, tá? E equipes multifuncionais. Sim, são equipes multifuncionais, pois a essência da metodologia já fala que o Dev Team é uma equipe multifuncional, tá? E como que funciona na vida real? Eu trouxe aqui alguns tópicos, tá? Em algumas literaturas vocês não vão encontrar isso aqui, mas é importante que vocês tenham esse conhecimento, principalmente vocês que estão aí na faculdade, na academia, né, e que estão indo para o mercado de trabalho, alguns já estão no mercado de trabalho, para não achar que o Scrum resolve todos os problemas e que é sempre um mar de rosas, vai ser definido a sprint e eu vou trabalhar naquilo até o final, tá? Às vezes, não é assim que acontece. O mundo real não é assim que acontece, tudo muda muito rápido e tudo muda diariamente. Então, primeira preguiça. Sempre existe uma tarefa mais urgente e que precisa ser feita no meio da sprint. Logo, o sprint backlog será alterado. Então, assim, tanto o time, o Dev Team quanto o PO tem que estar preparados para que em algum momento mude a prioridade da sprint no meio dela, tá? Então, o que é o ideal fazer? O ideal seria não alterar, mas o ideal é parar a sprint, entregar o que foi feito e começar uma nova, tá? Isso é o ideal. Ah, mas eu posso tirar uma tarefa e incluir outra? Agora, a metodologia não fala disso, tá? A metodologia não traz esse tipo de exceção. Com o passar dos dias, a daily fica chata. A daily fica chata se as pessoas não te estiverem engajadas, tá? Isso pode acontecer, sim, quando o sentimento do time, ao invés de ser colaborativo, seja de status report. Ah, eu estou aqui na daily para dizer o que eu fiz ontem. Não é isso, tá? O objetivo da daily é que o Dev Team como um todo esteja alinhado. Esteja alinhado do tipo, ah, fulano de tal está fazendo essa tarefa que vai impactar na minha, então eu tenho que ficar atento. Ou então, se eu estou desenvolvendo aqui, eu preciso conversar com ele porque senão vai impactar. Tá? Então, é esse sentido, esse senso de colaboração que a daily tem que trazer para que ela não fique chata, não fique maçante e não fique com o sentimento de que estou aqui para dar satisfação do que eu estou fazendo, tá? Estimar é diferente de acertar. Novamente, o que eu falei para vocês ali atrás, existem estimativas, técnicas estimativas e a gente sempre vai ter que falar um tempo. Vou levar meio dia, um dia, dois dias, dez dias para resolver uma determinada atividade. Essa visão de tempo é importante, tá? Porém, não é algo exato, não é uma ciência exata uma estimativa, tá? Se usar playing poker ou se usar a base histórica com church size ou então se usar story points, não é uma ciência exata. Então, você tem que estar preparado para estimar em algum momento aquela estimativa não ser cumprida, tá? Isso acontece sim e acontece muito. Então, se você está entrando nesse mercado de trabalho agora ou se você vai entrar futuramente, esteja preparado. Porém, pessoal, nessa questão da estimativa novamente entra a questão da franqueza, tá? Aqui nos valores do Scrum. Você precisa estimar com base fidedigna. O que isso quer dizer? Que você tem que falar realmente o que vai acontecer. Eu vi isso, eu vi esse ponto, esse ponto. Aqui tem complexidade, aqui não tem. Então, vai dar dois dias. Em dois dias eu entrego essa tarefa. Ah, se você teve algum impedimento ou então no momento que você estava desenvolvendo você viu que era mais complexo do que você imaginava. Isso acontece naturalmente, tá? Só que você, quanto o Dev Team, se você compõe o Dev Team, você tem que sempre levantar a mão por isso das dailies e falar ó, pessoal, essa tarefa eu vou levar um tempo maior. Eu vou precisar focar um pouco mais aqui porque ela tem uma complexidade maior do que eu imaginava, tá? Isso é muito comum acontecer. E nos encaminhando para o final, tá, pessoal? Nós temos um time box aqui, um deadline. Eu trouxe algumas informações para quem interessar, ler um pouco mais sobre o Scrum. Tem a Scrum.org, tem a Scrum.alians também. Eles têm muito material, tem cursos, inclusive certificações, tá? Sobre o Scrum. Trazem a essência da metodologia mesmo. E, assim, quem tiver interesse e quiser conhecer um pouquinho mais, fique à vontade. Entre ali, dá uma olhadinha. Seja curioso. Se interessar, faz alguma certificação. Tem algumas certificações, não nesses dois links, claro, né? Mas algumas outras externas que são gratuitas. Então, assim, ah, quero testar como é que tá o meu conhecimento. Vai lá, faz uma provinha, vê como é que tá o seu conhecimento no Scrum. É sempre válido, tá? E eu trouxe uma literatura também para vocês aqui, para a gente encerrar. Que, inclusive, é uma literatura de um dos autores, né? Do co-autor aí do Scrum, que é o do Jeff. Que é Scrum. Arte. Arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Tá? Um livro super conceituado quando a gente fala de Scrum. Novamente, se tiver interesse, curiosidade, conhecer um pouco mais a fundo a metodologia, é interessante que você leia esse livro. Obrigada, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí com o meu conhecimento, com a minha vivência aqui na indústria, aqui na DB1, né? Trabalhando com o Scrum, trabalhando com equipes multidisciplinares, com o Dev Team também. Vou deixar aqui no final para vocês o meu LinkedIn. Quem tiver interesse, me adiciona, tiver dúvidas, indicação de material, mais materiais também, pode entrar em contato. Vou ficar muito feliz, tá bom? Obrigada novamente, pessoal, pela atenção de vocês. Até mais! Tchau!